Olá amigos que acompanham o bloco Papo Reto, eu estou aqui na escola de tempo integral Luísa Souza Mota na localidade, na verdade no distrito de Retiro, está sendo feita uma intervenção aqui, está sendo feita uma reforma e a gente veio acompanhar como é que está essa reforma, pelo que a gente está vendo aqui uma nova fachada já está nos, finalmente, as equipes estão aqui trabalhando, o patrão está tendo naquilo de excesso bom dia patrão, tendo naquilo de excesso, vamos começar a gente pela parte superior, ela é uma escola de dois pisos, né eu particularmente não conhecia, o bloco Papo Reto vem acompanhando aqui, está no fase final todo foi feita a tintura, a pintura, né, que nós vamos conhecer aqui, ó você pode ver aqui novas janelas, né, ela está toda feita esse revestimento aqui, ó essas duas cores aqui, ó, cores bonitas, um azul e um branco, também um branco gelo, né portas novas, né, toda iluminação de LED, aqui uma das salas que já está pronta iluminação de LED, você pode acompanhar aqui, ó, toda iluminação de LED, uma nova pintura, né banheiro está em fase final bom dia, bom dia, aqui só, banheiro, todas as portas iam bonitinhas, divisor e, a gente vai seguindo aqui, para conhecer mais um pouco dessa escola, né o bloco Papo Reto, né, acompanhando o cotidiano de Itapajé, também da região, aqui é retiro, né e, mais banheiro, já estou vendo ali, ó gente, a gente, analisando, as salas, né, mais iluminação de LED, as telhas, as telhas estão invernizadas, tudo pintadinho mais banheiro, ó, né, mais banheiro olha a qualidade desse banheiro aqui, gente, olha a qualidade iluminação de LED divisória também vamos aqui mais para frente, aqui, vamos mais para frente é uma escola que ela é dois pisos, né é uma escola de dois pisos aqui também já está concluído, né, você pode ver aqui iluminação de LED e aqui mais sala, essa aqui já é uma sala maior, né cabe mais aluno ela já está numa fase final de conclusão, né a gente percebe aqui uma fase final de conclusão uma fachada bonita e eu acho que a população aqui do retiro merece, né merece merece ser essa conquista que é essa essa reforma que está sendo feita aqui uma reforma tem uma qualidade, né, a gente percebe qualidade e já está no sinalmente, né vamos aqui na quadra também, tem uma quadra ginásio e poliesportivo tem ali, vamos lá embaixo também ver, a gente passa na quadra tem uma caixa d'água muito grande, ó o volume é significativo de água eu quero só parabenizar a recepção que a gente teve aqui pela parte da profissional da escola, viu Levatrão vamos aqui, né, eu acho que foi feito aqui também vou mostrar essa parte aqui essa parte aqui é a parte mais que está sendo feita toda toda a a cantina, né aqui, você pode ver aqui material, material de d'água está sendo feito também tá sendo feito aí os reparos cantina olha que higiene aqui que vai ficar uma cantina organizada, né aqui vamos mais pra cá está sendo feito aqui queria mostrar mais esses detalhes ó toda no piso vem toda em led também, ó pia a pia inox, né pode ver aqui acho que aqui tem um banheiro também a dispensa aqui é a dispensa, né vou mostrar e é isso eu acredito que quem mora aqui né quem mora aqui vou finalizar ali na quadra é ganha, né os alunos ganham com a reforma que está acontecendo eu acho que é merecedor quem mora aqui no retiro eu acho que o aluno fica numa situação mais confortável, né e é uma demonstração que pode ser feito sim, né ser visto aqui a quadra, né quadra também passou por tintura, né isso aqui pode ser feito eventos aqui da escola eventos esportivos que toda iluminação de led também você pode ver, ó né aqui, ó então é gol de placa, né gol de placa porque é uma escola que é é um tamanho bem significativo, né tá toda sendo pintada reformada e é para benizar aí os trabalhos, né da gestão aqui do município de Teresuoca vamos aqui finalizar lá na fachada além da fachada, né toda feita e esse é o nosso trabalho mostrar não só o município de Teresuoca mas de Tapajé e Iralçuba e que bom olhe, patrão o que está acontecendo muitos profissionais, né as equipes trabalhando o Elção beleza, né é, tem que rodar muitos homens trabalhando e a gente finaliza aqui na fachada é, escola é, fundamental, né de tempo integral Luísa Silva Mota aqui em Retiro, Teresuoca eu quero agradecer também a equipe que está aqui organizando, né a equipe escolar a diretora uma excelente pessoa que autorizou, né está aqui todo com uma gradezinha ainda está sendo feita aqui também aqui na lateral da escola então é um trabalho bem feito, né bem executado tem uma jardinazinha aqui tem um pátio da escola aqui é a fase final, né está sendo feita ainda eu acho que em breve vai estar concluído mas aqui dentro da escola já está praticamente 100% concluído, né iluminação de LED foi tudo pintado as telhas essa parte de madeira, né esse trabalho eu acredito que quando voltar às aulas, né vai estar 100% e vai estar aí apto a utilização também dos familiares dos alunos e é isso aí bom dia para você que acompanha o blog Papo Reto e não esquece mais informações você acompanha ao meio-dia no programa Papo Reto e não esquece ou não esquece não esquece vai estar com a gente